Zorra Total, oferecimento Novo Homo, porque toda criança tem direito de descobrir novos perfumes. Zorra Total, oferecimento Novo Homo, porque toda criança tem direito de descobrir novos perfumes. Neste domingo, Renato Aragão vai enlouquecer o céu e a terra num filme que é pura diversão. Titi, O Cupido Trapalhão. Neste domingo, 1h15 da tarde, em temperatura máxima. O futuro. O futuro chega a cada segundo. Pronto, o que acabamos de falar já é passado. E o amanhã se constrói hoje, a cada instante, a cada atitude. Para crescer, é preciso saber investir. Para o país não parar, é preciso energia. Para desenvolver, fábricas, indústrias. Para exportar, parceria. Para não esquecer quem somos, é preciso restaurar. Para viver, ao invés de sobreviver, oportunidade. Para a vida continuar passando de pai para filho, é preciso preservar. E para tudo isso fazer parte da sua vida, tem o BMDS. O BMDS trabalha para você ter um futuro melhor. Nem que esse futuro seja daqui a um segundo. Você está pronto para atrair três vezes mais olhares. Três vezes mais cantadas. Três vezes mais sedução. Novo Presto Barba 3. O aparelho descartável mais avançado da Gillette. Três lâminas que trabalham junto com uma fita mais lubrificante. Para um barbear mais suave e com menos irritação. Presto Barba 3 da Gillette. Um pouco, dois é bom e três é bom demais. Você fez cosquinha, não é? Tinho, 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 tinho. Finita esteja. Chegou o Elmo, Tia Max. Agora é só alegria. De novo. A gente precisa de uma alimentação variada. Com treinos importantes. Para essa fase da vida. Linsolay tem um compromisso de confiança. E nutrição com você. Procure esses células e balagens. Linsolay. Precisa com confiança. Existem dois tipos de pessoas. Os recebedores. E os ligadores. Ligadores são mais populares. Porque eles ligam. Ligadores não se apertam. Eles têm um oi. E com a oferta de Natal ganham dez vezes o valor da recarga. Até 500 reais no mês. Para ligar para qualquer oi ou fixo. E ligam mesmo. É ele. Ele me ligou. Não diga ligue para mim. Não diga eu ligo para você. Coloque um oi chip. Seja um ligador. Oi. Estou com uma cólica. Dá um Buscopan para mim, amor. Claro. Está aqui, ó. Buscopan Plus. Buscopan Plus. Atua em toda a região da barriga. Aliviando a dor e eliminando as cólicas e desconforto abdominal. Buscopan. Uma linha completa para você. Extra Extra. Amanhã nas bancas. Há 19 dias do verão conheço os melhores tratamentos de beleza para brilhar na nova estação. No jogo Extra, os preparativos dos clubes do Rio para a última rodada do Brasileiro. E grátis, um caderno especial sobre a campanha histórica do Flamengo, com pôster em papel especial. Na revista Canal Extra, artistas falam sobre a emoção de ganhar o prêmio Extra de televisão. E as colunas de Ana Maria Braga, Padre Marcelo Rossi, Xuxa e Paulo Coelho. Extra. O jornal que você escolheu. Balentine's Leave an Impression Aprecie com moderação. Neste domingo, tem as emoções da última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos curtir Náutico e Flamengo ao vivo. Um grande desafio que você não pode perder. Neste domingo, 4 da tarde. Futebol 2007. É da mamãe. Neste sábado, uma Thurman quer vingança. Você e eu temos contas a acertar. E ela vai dedicar sua vida a destruir todos os seus inimigos. O diretor Quentin Tarantino, Kill Bill Vol. 1, com Lucy Liu e Délio Hanna. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine. 6 centavos um minuto para telefone fixo e para outro claro. E você ainda ganha os melhores celulares. Claro, a vida na sua mão. Filhinho, vamos tomar um sorvetinho que bom. Tem mais leite, mais cálcio e é muito mais cremoso. Novos potes que bom. Agora com 70% de leite. A mamãe esqueceu de comprar. Mãe, não acredito. Que bom, toda geladeira de mãe tem que ter. Cara, você reparou que nos comerciais de Havaianas tem sempre uma gostosa que aparece do nada e usa as Havaianas para puxar assunto? É verdade. Que legal, essas Havaianas. Onde você achou essa cor? Por quê? A gatinha quer comprar uma para ela? Não, para o namorado dela. E já reparou que sempre quem dá uma de gostosão se dá mal no final? Havaianas, todo mundo usa Havaianas. Sua língua tem milhares de papilas gustativas. As doces adoram Pepsi Twist porque tem o sabor de Pepsi. As ácidas porque tem suco natural de limão. Elas convivem pacificamente. Quer dizer, até a última gota de Pepsi Twist. É minha! Pepsi Twist, sabor, sabor. E mais sabor. Com suco natural. Limão. E o cara... Só Panex tem New Resist, o antiaderente que dura mais. E a nova linha Piramide, que facilita a organização da sua cozinha com panelas imperiáveis. Panex. Uma nova geração de panelas para uma nova geração de mulheres. Árvore de Natal da Bradesco Seguros e Previdência, um símbolo de esperança para a família brasileira. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer saída para qualquer parte. Neste Natal, a gente tem fome de brinquedo e de cultura. Participe da campanha. Participe da campanha Natal sem fome. Faça sua doação de livros e brinquedos. E alimente os sonhos de muitas crianças. Solidariedade. E agora, a previsão do tempo. Amanhã, mínima de quente pra caramba e máxima de voo derreter. Por isso, aproveite a Zé Caora de Verão. No Nordeste, uma bela onda de calor provoca deslocamento. No Sudeste, encontrar o chefe na hora da merecida Brahma é fria. Já no Norte, uma frente nada fria se aproxima trazendo instabilidade. O tempo fechou. Pediu Brahma, pediu bem. Aprecie com moderação. Nova linha Surf e Sensações da Natureza. Viva Fresh. Use Surf. Domingo é dia de novidade no Fantástico. Puxa da galera. Puxa da galera. Puxa da galera. Eles vão ter que correr, nadar e até mesmo voar. Uma competição radical onde sobra energia e não falta diversão. Neste domingo, meio-dia e 15. Você não pode perder. Estrela. Conexão Xuxa. Ainda bem que caiu aqui dentro, né? Ciena 2008. Novo design, novo interior. Mais que um carro, uma conquista. Ou você tem brilho ou não tem nada. Nova linha Seda Brilho Gloss. Você está preparada para o brilho de seda? Documento com vírus não é nada disso. Documento com vírus não é nada disso. Documento com vírus significa que algum arquivo está infectado por algum programa que pode prejudicar seu computador. Positivo Plus com processador Intel Core 2 Quad. Positivo. O computador que todo mundo entende. Explica. Sagatiba. Explica. Sagatiba. Tem alguma coisa nela que não dá para explicar. Sagatiba. A cachaça além da cachaça. Se beber, nunca dirija. Já é Natal na Líder. Agora a primeira é só em março. É isso mesmo. Você compra agora em dez vezes fixas no cartão Líder. Com limite triplo. E a primeira é só em março. Dez vezes fixas e a primeira só em março. E só na Líder. Para muitas crianças, esse é o verdadeiro Papai Noel. Quando você manda um cartão de Natal Unicef, além de emocionar quem você ama, você ainda ajuda milhares de crianças. Compre os cartões e presentes do Unicef. E dê de Natal um futuro melhor para nossas crianças. 0800-601-8407. Solidariedade. A gente vê por aqui. Quando for fazer as compras de Natal, abastecer o carro, sair com a família, ou até tomar aquele cafezinho, não esqueça, peça a nota fiscal. O dinheiro do imposto, que só é recolhido quando a nota é emitida, vai para o hospital, para a segurança pública e para a escola. Quando você não pede a nota, quem perde é você e milhares de crianças e jovens do Rio de Janeiro. Seja legal. Peça a nota fiscal. Ninguém nunca precisou da minha bola de cristal para saber que o Jornal Extra tem as melhores matérias, as melhores colunas e as melhores promoções. Agora, com a coleção nova, ninguém vai precisar da minha bola de cristal. Se bem que ela estava precisando de umas férias. Chegou a coleção Caminhos da Harmonia. São sete livros de grandes autores, sobre astrologia, simpatias, numerologia, previsões para 2008, para você começar o ano com o pé direito. Todo mundo vai se preparar melhor para 2008. O meu nome é Eric Leinos Venâncio Martins e hoje eu vou te contar uma história de verdade. No mês passado, eu liguei para o 23, me cadastrei, e escolhi as três cidades que eu mais falo. Agora eu pago só 25 centavos um minuto a qualquer hora, em qualquer dia, já com impostos. 25 centavos, de verdade. E se eu ligar para outras cidades, o preço continua baixo. Vai para 40 centavos um minuto, sem maquiagem, sem truque, de verdade. Neste Domingo Maior, tem aventura, romance e muita ação com Johnny Depp. O que me diz? Piratas do Caribe, a maldição do Pérola Negra. Vamos lá! Atacar! Um grande sucesso do cinema, neste Domingo Depois do Fantástico, em Domingo Maior.